Deixa de prenguiça, deixa o cobertor Deixa que hoje eu vou ser o teu calor Deixa de avisar a médica sempre, antes Avisar o NERU, antes Avisar o NERU, antes Estamos aqui a apanhar as picpibes Estão ali a virá-las todas as duas Estão aqui 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 A gente está ficando no estado, mas não tem que ser mais. É o que 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 é. Música 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 Bom, mais uma vez, espero que tenham gostado muito bem Música Seguramente que gostaram, Walter Música 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 Música